Oi gente, meu nome é Carol Pedrosa e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu resolvi ver a estética Rory Gilmore, então eu fui pra Aliviaria, deixei de aproveitar um pouquinho, ler, achar um livro. Eu estava em busca de um livro específico, que eu consegui, que era Detalhe Menor, que eu já tinha comentado que eu queria ler, né, é da Adânia Chibli, que é uma autora palestina e fala sobre um ataque do exército israelense a um grupo beduínos, um grupo de beduínos num deserto, num deserto, num deserto perto do Egito. Eu li umas 25 páginas na Aliviaria e eu também estava lendo um outro livro que era sobre a literatura indianista, que é uma coisa que eu odeio. Eu estava interessada no meu livro, mas aí ele estava falando basicamente sobre, é de um professor da UERJ, eu acho, e ele estava falando mais ou menos de, tipo, literatura, principalmente literatura do quentismo, então acho que Hans Staden apareceu, apareceu a carta do Pedro Valde Caminha, que eu tive que ler. Então foi basicamente isso que eu estava lendo, mas a letra estava pequena, eu estava ficando com dor de cabeça, eu desisti daquele livro. E aí eu comecei a ler, Detalhe Menor, e eu comprei. E eu também achei muito o livro lá, que eu nunca tinha ouvido falar na vida e que eu fiquei, ah, eu achei um livro de crítica literária do Kafka, eu achei o Jardim Secrets, que vocês recomendaram para mim, mas que eu descobri que tem uma edição aqui em casa, então eu vou ler nela. Tinha um livro de alguma autora asiática, que eu esqueci como é, mas era alguma coisa do frio. E eu estava procurando, porque eu achei que ele era a tradução de País da Neve, de um, eu não lembro se é uma autora ou uma autora japonês. E eu estava procurando por ele na parte de literatura asiática, depois que eu já tinha achado esse tag, e aí eu achei ele, ele parecia muito interessante, mas era um livro desse tamanho, e eu falei, eu não vou pagar tudo isso por um livro desse tamanho. Eu também achei o Mapa da Casa, do Jorge Augusto, que eu tive que ler alguns poemas para aulas de literárias, eu achei alguns livros do Círculo de Poemas, que é um... Tinha uma caixa de inscrição, acho, que tem livros e poesia, são coletângulos de poesia contemporânea. Quer dizer, eu não sei se é necessariamente contemporânea, mas eu sei que tem várias que são, porque o que eu li foi o Rio Pequeno, do Floresta, que eu inclusive usei para o meu trabalho final de estudos literários. Eu terminei tudo a Rio, eu não amadureci tudo o que eu pensei sobre aquele livro, eu acho que, tipo, eu amei o estilo de escrita da Carla Madeira, eu acho que, tipo, os outros livros dela vão funcionar muito bem para mim, mas esse eu tive que dar três estrelas, não porque é um livro ruim, mas porque foi um livro que, tipo... Sei lá, eu não gostei do final, eu fiquei, tipo... Talvez eu não tenha entendido o ponto do livro, mas eu não gostei do final. Chegou, tipo, 40 páginas do livro e eu fiquei, tipo, tá, e agora? Tipo, já não aconteceu tudo o que poderia ter acontecido, o que é meio esquisito, mas tudo bem. Então... Acho que esse livro, infelizmente, não funcionou muito para mim, eu acho que eu não... Eu acho que teve umas horas que eu estava começando a achar a história meio chata, para ser sincera, então acho que eu vou simplesmente esperar para os próximos livros dela. Eu ouvi falar... Vocês falaram muito bem de véspera, e eu ouvi o povo no TikTok falando que a natureza da mordida é muito bom. Então... Eu vou testá-los para ver se eu gosto mais deles. Mas eu acho que, tipo, sei lá, eu acho que eu... Talvez tenha criado muita expectativa, e aí eu meio que fiquei, tipo... Era isso. Eu também comecei... Recomecei, na verdade, o discurso sobre o colonialismo, do Aimé César e... César? Eu não sei como pronuncio o nome dele, desculpa. É um livro que, na verdade, já tinha começado a ler, eu comecei a ler ele no ano passado. Porque eu ouvi muitos absurdos em sala de aula, e eu precisei... Eu falei, não, preciso... Ler alguma coisa que fale contra isso, eu preciso ler textos sobre o colonialismo. E eu li. E eu parei, acho que, faltando 20 páginas para o livro acabar, porque... Eu comecei a me estressar com o vestibular. Então, eu estou na página 20, ele tem 76 páginas, e... É isso que eu estou lendo no momento. Ah, é verdade, eu também estou lendo Eva Evergreen. É... Sem... Não, qual o nome do livro? A Cursed Witch. Eu estou na página 65, de Detalhe Menor, da Dania Schible. E eu estou gostando muito dele, eu acho que ele vai ser no mínimo 4.6 anos, eu estou gostando da narrativa. Uma coisa que eu não estava gostando no começo, que eu estava meio, tipo... Não é que eu não estava gostando, mas eu estava meio perdida, porque... Enfim, ele tem duas perspectivas, é uma narrativa que, primeiro, é de um soldado israelense, que, enfim, participou do ataque a esse grupo na Palestina. A segunda parte é sobre uma mulher palestina que descobre sobre esse caso, e ela descobre que o desfecho dele foi justamente no dia que ela nasceu, só que 25 anos antes dela nascer. Então, ela resolve precisar sobre isso, e aí, enfim, fala sobre, tipo, prestar atenção dos detalhes, ele é uma narrativa... Só tem dois capítulos do livro, então ele é meio, tipo, fluxo de consciência. O que... Geralmente eu tenho mais dificuldade de, tipo, me adaptar quando eu estou lendo um livro assim, mas esse daqui eu estou gostando, acho que está funcionando muito bem para o livro. Eu... Eu não sei, ainda tem bastante coisa para acontecer, tipo, assim, a narrativa dela começou a fazer 10 páginas, e... Enfim, falta 40 páginas para terminar ele, basicamente, então o plano é terminar ele hoje. Agora eu estou muito mais... Eu estou muito interessada em, tipo, ler mais literatura asiática, porque ontem eu estava no livro ali, eu achei um monte de livros de literatura asiática, eu fiquei... Então tem muitos livros que eu quero ler, tem muito livro sobre a Palestina que eu quero ler, tem o livro da Angela Davis, que eu acho que é Libertação e Justiça. Eu acho que é isso. Não, Liberdade é uma Luta Constante, eu acho que é esse o nome do livro. É... Que fala sobre a Palestina e sobre outras questões políticas, tem Tornar-se Palestina, que eu também ouviu falar muito bem, então eu quero ler vários livros de autores palestinos, e também tem um livro que eu vi ontem, que eu já tinha visto a Emma Recomendar, que é uma booktuber canadense, que se chama O País da Neve, que é de uma autora, eu acho, japonesa, e... Enfim, pareceu uma boa leitura agora, porque tá frio. Eu tô afim, eu tava olhando pra minha estante e eu percebi que talvez eu esteja afim de ler o livro da Ursula Calaguin, ou A Última Margem, então talvez eu leia. Se vocês me recomendaram a mão esquerda do escuridão também, mas primeiro eu quero ler a última margem, e depois eu leio a mão esquerda do escuridão. A Última Margem, A Última Margem,